Você vai comprar o álcool em gel, é, esse álcool em gel vem de Israel, é, apenas uma gotinha dele por apenas 100 reais, cada gotinha, você vai entrar na fila e vai passar aqui, eu vou, vou melar meu dedo aqui, vou passar na sua cabeça, toda vez que você passar, você já está protegido durante um ano contra esse coronavírus, é, o governo mandou avisar, que dispõe que acabar a pandemia, algumas pessoas ainda vai ser obrigada a usar máscara obrigatoriamente pro resto da vida, que as pessoas feias, quem tem bafo e quem fala guspino, ficaram muito bem de máscara, e por isso vão usar pra sempre, por isso mesmo, o governo também vai criar o programa Minha Máscara, Minha Vida, É, Silvia Lambreta, você não, você nem de máscara não escapa, é feio de qualquer jeito Ok, Gugu, estou pensando em arrumar uma namorada, o que você acha? Arruma uma namorada bem bonita, é ruim morar sozinho Gugu, mulher é bicho caro, precisa ter muito dinheiro, mulher bonita, gasta muito dinheiro, agora a tribo fu é baratinho, mulher bonita vai querer salto alto, vai levantar as traseiras pra cima, vai sobrar dinheiro nem pra comprar minha cachaça, então, prefira as tribo fu mesmo, igual eu, eu tomo até cachaça comigo Então arruma um viado pra morar com você, você não vai gastar nada Deixa a namorada pra lá, vou morrer sorteiro mesmo, eu hein, vai se lascar, Gugu, vai Rapaz, eu tava pensando aqui, essa época de pandemia, né, assim, cada um pensa do jeito que quer, esse é o meu pensamento, né Tá começando a liberar as coisas, a liberar os bars, né, uma mesa ali, uma cadeira ali, então, gente, vamos deixar só as pessoas que bebem mesmo, sabe Você que vai pro bar aí pra beber coca, beber suco, fica em casa, entendeu, vamos deixar só os profissionais, porque se você for, vai dar aglomeração, aí você atrapalha os cachaceiros Entendeu, vocês fiquem em casa mesmo, entendeu, não tem nada a ver vocês, e deixa só os profissionais, por favor, entendeu É, o pessoal que vai pro bar beber água com gás aí, não, fica em casa, só os profissionais, só os bebedor mesmo de pinga, cerveja, fica em casa, se você não bebe, fica em casa Pedido nosso aí, por favor mesmo, assim, encarecido Ok, Gugu, eu queria ouvir aquela música que fala assim, me bate, ju ju ju, ju ju, uma música nova que tá fazendo sucesso, né, na internet Essa música não existe, você tá ficando louco, a cachaça tá comendo seu cérebro Tua vovózinha, claro que eu tô tomando cachaça Achei, vou tocar pra você Que música linda Quando eu ouço essa música, a garganta chega a ficar até seca de vontade de tomar aquela cachaça, aquele corote Essa música só pode ser de vagabundo e cachaceiro Vagabundo e cachaceiro é sua vovózinha, vai se lascaço Vai tomar na tarraqueta Ok, Gugu Já vai me encher o saco logo na segunda-feira, cachaceiro Minha segunda tá péssima Sua segunda-feira tá ruim pra você? Imagine pra mim, desempregado, auxílio emergencial negado, SPC e Serasa, tô negativado Então que alegra a sua vida O que alegra a minha vida? A cachaça! É muita cachaça na minha vida Vem em mim, cachaça! Oh moço, como é seu nome? Meu nome é Adão E da sua esposa? Minha mulher chama Eva Ah, vai dizer que a cobra mora aí também Mora? Oh, sobrinho E foi? Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações E se inscrever no canal e ativar as notificações